Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Que saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vindo Essa cultura como eu amo, essa cultura é gritar RIPPER, ROBER, ROBER Eu amo essa cultura de improvisação Marulhos é o Caldeirão, Marulhos é o Caldeirão Oh, 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 oh Ei, dobrei, toma uma dose, com 12 eu fazia rima Com 15 eu tava na rua pra mudar o clima Por isso que aqui sou mais real E com a depressão entendi que esse ano não tem Chester no Natal Então cê quer falar de idade, mas sem Chester é 22 Aquele que atira aí depois, pergunta depois Mas você vai entender essa parada Desde o 12 eu era 13, pensando em jogar o 15 de Piracicaba Chester é 22, por isso mesmo acabo Você é Chester, Crista 22, eu vim matar os galos Sabe por que? Que eu tô na intriga Joga pra Piricicaba, que eu viro e acabo com sua vida Mas peraí, acaba com minha vida Eles pensaram, quantos tentaram e quantos acabaram Quantos desistiram, quantos influenciaram Acaba com um galo de tantas pedras que me jogaram Eu sou belo, aí eu peguei a platina, as pedra e construí o meu castelo Também quiseram me matar, por isso eu tô na dor A minha vida é um leilão, o rap deu valor Por que que você é belo? Porque tem olho de realeza A vida é bela, mas nem tudo é uma beleza Cê tem rosa na cara, tipo o Emílio Roses Mas hoje é o exorcismo da Emílio Gomes Da Emílio Gomes, por isso que a disciplina Tô mais pro Sherlock Gomes, detetive da sua zima Aconteceu? Não sou realeza, rei Quando cê vai governar pra esses plebeus? Entendi, qual que é? Mas cê sabe eu faço free Cê tá tipo um detetive, será que vai descobrir? Eu entendi, pois cê sabe que eu sou um urso Só que eu sou bugiganga, eu tenho muito mais recursos Vamo ae família, de verdade, sumemos Vamo mandar energia pros moleques, o moleque tá sem massagem Ae, grogne de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Gomes Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Enel e do Prê Vamo deu um a zero e tudo que volta Volta! Vem assim óh, óh Literatura é nossa arma Poetadão traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Mas corre da polícia mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue! Uuuh Não olha nada É assim óh, ó... Eu to fazendo pela minha cultura, pela nossa cultura Isso não é tortura, a verdade influenciar Eu sou ele inteiro à rua, pois eu to salvando a vida com uma poesia Mas cê vai entender, pois cê sabe que agora não viaja na minha Tá pagando de monstrão do oceano, mas que eu saiba, Gomes é uma lata de sardinha Eu sou uma lata de sardinha e é por isso mesmo que eu tô na improvisada Então eu sou uma lata de sardinha igual vai não vai chover hambúrguer Só que hoje aqui eu vou chover porrada Eu sou uma lata de sardinha e é por isso mesmo que hoje eu tô na proposta O rei tipirei eu sou uma lata de sardinha Deve ser por isso que batalhando hoje sem nada de costa Eu tô igual a chuver hambúrguer, sempre tô modificando o clima Mas cê vai entender que não é máquina do tempo, não é máquina de sério Por isso tudo eu faço é clima, rima Então cê vai entender, pois cê sabe que eu não vim da realeza Modificando o clima pra chover rima, pra depois da chuva de rima ter uma chuva na minha mesa É por isso mesmo que eu tô na disciplina, cê sabe porque que hoje eu tô mudando rima Eu não quero chuva, eu tô fazendo chover canivete Eu quero ver hoje cê mudar o clima, realmente ele é o tá chovendo hambúrguer É por isso mesmo que eu espero, é o país do Bolsonaro Se estivesse chovendo um hambúrguer mesmo, no país a fome era zero Por isso que agora tá chovendo hambúrguer Mas enquanto eu tô colhendo essa tempestade, eu tô acabando com chuva de gruger Aí cê vai entender como é que é, pois cê sabe que agora eu vim da realeza Joga as cartas na mesa, a vida é bela, mas cê será que cê tá comendo tudo a sobremesa? A vida é bela ou a vida bala, nos dois sentidos, uns toma e outros tira E é por isso mesmo que nós já atira, não importa nada dessa porra, nós é tira Cê é da realeza e tá chovendo hambúrguer E é por isso mesmo que hoje eu curto velo, eu tô chovendo gruger Sabe porque toda vez que você dorme, cuidado que eu vim ser seu pesadelo Agora eu entendi na moral, cê veio do DF pra falar que fecha com o policial Você é policial, eu faço fle, cara o que é tira? Quer me prender porque eu pareço um gibi, não é não? Você é o cuzão, mas cê sabe que agora você não pode Você falou que é tira, enquanto eu estiver na tirinha Eu vou perceber por causa desse seu bigode Foda-se o tira, foda-se a viatura Sabe porque que eu tô na cultura altura Eu tô rimando nessa porra aqui pra fazer história Diferente dos culturas quando chega viatura Eu nunca fecho com tira, eu tô com malote Sabe porque que eu rimo sem suporte? Olha a tatuagem na minha cara, eu cortei meu CPF Mas hoje em dia eu porto um passaporte Terceiro! 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 Aê, como isso começa? Dobrei, responde, mesma fita, duas imas, quatro vezes de cada Solta o beat, Raminhos Ah, o Raminhos tá embraçado, pai Ele tá fazendo scratch, o Raminhos tá fazendo scratch agora, caralho Terceiro, out Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sangue! Se foda-lhe a chilena, nós só usa cortante O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Bahia, rapaz! Bota aí, carada! Bota aí, carada! Bota aí, carada! Eu carrego o fardo, eu não tenho medo de farda Eu sinto nojo Eu também não tenho medo não Então para de ser um cuzão Cê quer fazer uma suposição? Traga o supositório pro seu coração Cê fala muita merda, mas pra mim você é um moleque Hoje eu tenho um passaporte pra beber Jack Dennis Quebrar a garrafa no Jack Quebrar a garrafa no Jack Mas sabe por que, meu? Não tô na sacanagem Então bota a garrafa no Mac Você tem uma bebida e eu no fundo tenho mensagem Você tá de sacanagem? Rima de improviso Mano agora a rima é improvisada Quer acabar com Jack? Para de falar isso pra internet E tira o Jack da sua quebrada Eu não sei por que ele se esconde animal Então cê não sabe quem é estupador Cê não sabe quem é um real Mas eu vou te explicar qual que é Você sabe que eu sou inteligente Eu não sei qual que tá na minha quebrada Mas eu tiro se tiver na minha frente Tira se tiver na sua frente É por isso que eu mereço um prêmio busca Cê não sabe onde tá o Jack Nem quebrada, filhão, manda a busca Eu te bato, te improviso Hoje tá no suporte, tá em Guarulhos Manda a bússola Esse Jack eu vou matar na norte Vem entender o que cê falou Agora eu vou te explicar Aonde que tá o Jack Manda a busca, vem me pegar Foi isso que cê falou Calma, peraí Pois cê sabe que eu tô na moral Além de falar que eu ponço a de um Jack Depois falando que é policial Vai se fuder Cê sabe porque meu mano que eu rimo pra plateia Eu vim de Brasília Você não é de se ver Tá forjando várias mentiras Eu acho que eu vou levar pra as ideia Você não quer ser quebrada Faço de improviso aqui no Jetflix Ele paga de quebrada Mas eu já vi que é sintonia em Netflix Vai me levar pra as ideia Eu já entendi Vai pra puta que pariu Me levar pra as ideia Logo um brasiliano Engravatado que rouba o nosso Brasil Vai se fuder Namorar o seu otário Vai me levar pra as ideia Vai chamar o seu pai engravatado Pra roubar todo o meu salário E aí família De verdade Barulho de verdade Caldeirão Pelo amor de Deus E aí família De verdade Momento importante Terceiro round certo Bota o conceito com muita vontade Pra gente saber quem passou E merece essa fita aí na final certo Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Gomes Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dobre Come certo Parabéns Dobre